Já pensou em ser raptada? Em caso de rapto, que tipo de saco prefere? E se usarmos uma venda ou uma mordaça faz alergia a alguma flamela? Que tipo de nó, em caso de rapto, gosta mais? Se realmente quer ser raptada, liga para a junta de freguesia de Corral de Moinas. Dei 5, 9, 6, 2, 4, 4, 2, 3. 320. Está bonito, está?